A BR-174 foi fechada hoje pela manhã por quase uma hora no quilômetro 8, onde ficam os presídios. Teve manifestação por lá. Mulheres de presos decidiram protestar contra a suspensão das visitas. O vídeo mostra o momento em que familiares dos detentos fazem uma barricada e incendeiam pedaços de madeira. Os dois lados da BR-174, no quilômetro 8, foram fechados. Três carretas tiveram acesso impedido. Foi preciso intervenção da polícia para conter a confusão. Nesta terça-feira seria o dia da entrega da alimentação dos internos no Compage, mas apenas familiares de detentos do CDPM-2 tiveram acesso liberado. Segundo os familiares, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não avisou que as visitas estariam suspensas. Meu filho está preso aqui, está pagando pelo erro que ele já fez. Agora uma coisa eu não acho certo. A gente tem visita sábado e domingo aqui. E por que ele não avisa a gente que não vai ter entrega de alimento na terça-feira? A SEAP disse que os presos estariam se recusando a irem para audiência de custódia e que por conta disso as visitas estariam proibidas. 56 detentos de quatro unidades prisionais estariam exigindo regalias que não foram concedidas. Policiais da Força Nacional fazem a segurança do local para evitar possíveis confrontos. A SEAP acompanha a movimentação em todas as unidades prisionais e deve adotar medidas preventivas para garantir a ordem nos presídios. Terminou hoje no Fórum da Capital a primeira etapa das audiências de instrução nos processos que tratam do massacre de 56 detentos no Compage. 38 testemunhas foram ouvidas em cinco dias de audiência. Quatro promotores estão no caso e todos os advogados são convocados a participar do interrogatório. 213 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público acusadas de participar da chacina. O crescimento da criminalidade e a onda de violência tem desafiado a polícia. O grupo FERA, que reúne policiais de elite, está preocupado com o nível dos profissionais envolvidos em operações especiais no Estado. Por isso começou a treiná-los. A aula inaugural foi hoje de manhã na sede da Delegacia Geral no Dom Pedro. Foram disponibilizadas 20 vagas, 12 delas para policiais civis do Amazonas. O objetivo nosso é fazer uma integração. integração com outro Estado, troca de experiência e com certeza nossos policiais hoje do FERA têm esse know-how. O objetivo do curso é possibilitar o conhecimento teórico e prático aos policiais civis do Amazonas e de outras instituições que atuam em operações especiais. Principalmente agora que a onda de criminalidade aumentou e os assaltos são cada vez mais constantes. Além do viés tático-operacional, iremos realizar estudos para implantar uma doutrina policial no âmbito da polícia civil. A seguir, como funciona o empréstimo consignado com recursos do FGTS. E ainda, temperaturas ficam acima da média em setembro e devem continuar altas nesse mês de outubro. É o que você vê daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto